Estude por teoria e questões. Teoria e questões. Como assim, professor? A resolução de questões... Vou botar na tela. A resolução de questões é uma forma de estudo que contribuirá muito para a sua jornada. Somado isso à teoria. Professor, que informação banal é essa? Essa informação é muito banal. Não é. Não é banal. Então, a maneira mais correta de você estudar é estudar o assunto e logo em seguida você ir para as questões. Não adianta estudar, estudar, estudar e não fazer questões. Vou fazer uma pergunta aqui. Vou fazer uma pergunta a vocês aqui, com sinceridade. Semana passada, quem conseguiu fazer 80 questões? Diga eu. Quem não fez pelo menos 80 na última semana, diga não. Quem fez 80, coloque eu. Vamos lá. Só para me dar uma noção. Somando a semana todinha, quem fez 80 questões? Somando a semana toda. Se na semana passada você não estudou e não fez questões, você, meu amigo, está ferrado. Exceto os novatos. Exceto os novatos. Quem é novato, beleza. Tudo bem. Está de boa. Mas quem já não é novato semana passada, nem estudou, nem fez questões, meu amigo, você está precisando de um tratamento. Você está ferrado. Então, mas as pessoas não fazem questões, galera. Galera, estuda o assunto e não faz questões. Muitas vezes não faz questões com medo. Com medo. Quem é novato, beleza. Está de boa. Galera, quem é novato, eu vou colocar aqui o vídeo para assistir. Novato. No meu próprio canal do YouTube. No meu próprio canal do YouTube. Assista lá, galera. Raio X PM PE. Está certo? Quem é novato, assista lá. Eu digitei lá. Raio X PM PE. Quem é novato, raio X PM PE. Assista lá esse vídeo, por favor. Está certo? Como eu vinha falando aqui. Teoria, galera. E questões. Se você só estuda teoria e não faz questões, está errado. Tem outra maneira, professor, de estudar em relação a questões. Tem um bisu aqui para vocês. É o site QC Concurso. Está certo? Entra lá no site QC Concurso. Você pode fazer até 10 questões por dia. Gratuita. Geralmente, ele tem esse direito aí. Essa possibilidade aí. Estudar o assunto e partir para as questões é o método mais eficaz para conquistar a sua aprovação. Estudou? E questões. Estudou? E questões. Beleza? Agora, tem um assunto polêmico. Tem um assunto polêmico que eu quero falar para vocês. Tem um assunto polêmico que eu quero falar para vocês aqui. Eu estou dizendo a vocês que eu trabalho de concurso público há mais de 15 anos, quase 16 anos. E o bisu é estudar. Pô. Assunto. E logo em seguida, questões. O assunto, ele é base. Ele é base. E as questões é a prova. Se você estudou correto ou errar. Está errando muito? Volto para o assunto. Acertou lá. Boa. O Wilton Clayton. O Wilton Clayton. É o famoso estudo... Vou colocar aqui para vocês. É o famoso o quê, galera? Estudo reverso. Professor, o que desgraça é esse estudo reverso? O que é estudo reverso? Tem muita gente aí na internet falando desse tal de estudo reverso. Ah, estudo reverso, estudo reverso. E o que é estudo reverso? É estudar de trás para frente. Você já viu alguma coisa de trás para frente que preste? Galera, eu condeno totalmente o estudo reverso. Condeno totalmente. A minha teoria, a minha base de estudos, condena estudo reverso. Por que eu condeno estudo reverso? Estudar as questões para depois... Estudar as questões para o assunto... Eu não entendo como é que funciona o estudo reverso. Eu estava fazendo estudo reverso. Se você está dizendo que estava, é porque não funcionou. Não funciona, estudo reverso. Estudo reverso é você estudar as questões. Aí depois vai para o assunto. Depois volta para as questões. Isso não funciona, meu amigo. Para como é que você vai estudar... Ah, viajei agora. Eu vou explicar para vocês como é que funciona. Vou explicar para vocês como é que funciona. Você vai estudar um assunto. Aí você vai estudar, vai fazer questões. E depois das questões você volta para o assunto. É mais ou menos por aí. O negócio é tão estranho, tão louco, Porque tem gente aí sendo guru na internet dizendo que o estudo reverso funciona. Primeiro você tem que ter base no assunto. Mínima que seja. Mínima que seja. Para depois que você formar essa base, aí você vai para as questões. Foi para as questões. Não está acertando, volte para o assunto. Está faltando base. Estude mais e vá para as questões. E você fica fazendo esse ciclo. Questões, questões e assunto. Questões e assunto. Pode estudar pelo reverso? Fica à vontade, meu amigo. Fica à vontade. Mas eu garanto a você que a chance de aprovação é mínima. Ah, professor, eu só faço questões. Beleza, pô. Tudo bem. Você pode estudar só por questões. Você pode. É um direito seu. Mas muita gente que estuda só por questões já tem uma base. Eu estou falando para a grande maioria dos alunos. 90% dos alunos. É o famoso já por questões. A grande maioria dos alunos, 90% não vai funcionar. Ah, professor, mas um amigo meu, ele fez 3.500 questões e passou. Beleza. Não vai dar onda aquele cara, não, pô. Aquele cara ali, ele pode ser um bom aluno na escola. Ele pode ter uma base. Então, ele foi para as questões e se deu bem. Mas você, que muitas vezes não sabe de nada, às vezes não sabe de nada, não faça esse tipo de estudo reverso. De trás para frente. O ideal é estudar o assunto, estudar o assunto, pegar a base e questões. Quem estuda, 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 estuda e não faz questões, não passa. Óbvio. Quem estuda, estuda, estuda e não faz questões, não passa. É estudar com questões. Agora, nego, vai aí. E estudou, pau aí. Quanto mais questões você fizer, melhor. Você vai entender porque é que a banca gosta, os assuntos que ela mais cobra, a maneira que cobra. Você vai descobrir muita coisa nas questões. Você vai descobrir que tem assunto que você estudou que não vale a pena. Agora tem que ter a base, papai. Você pega a base e depois vai para as questões. Só funciona se você tiver base. Estudar questões. Eu fiz 17 milhões e 30 mil questões e passei. Meu amigo, de 90%, de 100 pessoas, esse método funciona para pouquíssimas pessoas. O professor tem alguém que passa? Sim, um aqui, outro lá passa. Mas não é a regra. Beleza? E outra, galera. Se você está gostando do nosso conteúdo, entra lá no nosso site, ugodiascursos.com.br. Nós temos cursos para concursos policiais e militares de todo o Brasil. Tá certo? Clica lá. É só você olhar lá aqui na descrição do vídeo e adquira nossos cursos. Se você está gostando da qualidade do vídeo, você imagina a qualidade dos nossos cursos. Tá certo? Valeu! Tchau. 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 Obrigado.